Você tem um emprego Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigio o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Mas antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Mas antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Pego sua toalha Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto